A gente segue falando ainda da Covid. Olha só, o caso da terceira profissional de saúde com a Covid-19 entrou no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde aqui de Postos de Caldas ainda no sábado. A médica Tereza Cristina da Costa é gastroenterologista, ela trabalha em um hospital particular e também na unidade básica de saúde aqui no centro da cidade. Esta é a segunda médica infectada pela Covid-19 do município, além de uma nutricionista que também testou positivo para a doença. A doutora Tereza, ela publicou um vídeo nas redes sociais onde ela confirmou o resultado positivo e também destacou que durante todo o tempo esteve assintomática e que continuou trabalhando normalmente. Vamos acompanhar o depoimento aqui no plantão. Médica, eu trabalho pela Unimed, trabalho também no sistema único de saúde, na unidade básica de saúde do centro. E há poucos dias atrás, uma amiga foi fazer o teste para o coronavírus, deu positivo, como eu havia tido contato com ela, mesmo assintomática. Em nenhum momento eu tive sintoma, eu continuei trabalhando, não parei nem um dia de trabalhar. Eu continuei fazendo minha atividade física normal em casa, né? E assim, queridos, uma coisa maravilhosa aconteceu. Eu fui fazer o teste por conta do contato. Eu não esperava, eu achava que ia dar negativo, mas eu creio que Deus sempre faz melhor, faz infinitamente mais, como diz a palavra de Deus, do que pedimos ou pensamos. Então, ontem eu tive o resultado do meu teste, deu o teste positivo, porém com a IgM, que é aquela imunoglobulina da fase aguda, negativa já. E a IgG, positiva, reagente. Ou seja, eu passei pela doença assintomática, passei pela fase aguda, a fase crítica dela, e estou curada.